Música Grande momento! Linha Ging aqui na área. E aí galera, tudo beleza? Como é que está o nosso sabadão mancheteiro, sabadão de cavaleiro? Já se reuniram todos em família. Vamos então falar agora sobre o arco. Um arco bonito, né? É bonito. É bonito, é bonito. O cavaleiro de prata é podre. É tracinho jamiã, né? Não, é tracinho jamiã. Aquele traço que você vê que o personagem não é forte. É, tracinho jamiã. Aquele dentinho jamiã. E eu até coloquei uma informação no roteiro, mas eu vou antecipar. O jamiã parece um Simpson. É, isso é verdade. Ele parece um Simpson. Parece mesmo. Mas a dublagem é incrível. É o Camos que dubla ele. É incrível a dublagem dele. A dublagem é fantástica. A voz feita é fantástica. Porque bate 100% com o personagem. E o dublador do jamiã é o Walter Santos, né? O dublador do Camos. Cara, é incrível. Mas o jeito que ele faz é diferente. Não dá pra saber que é o Camos, cara. Só se você prestar muita atenção. Porque a entonação, a forma é muito diferente. Profissional gigante, cara. Saudoso Walter Santos. Gigante. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre este arco, que é o resgate, né? O sequestro de Saori e o resgate de Saori. Mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal. Se você é novo aqui, você saiba que nós estamos fazendo essa resenha já há muito tempo. Então tem uma playlist organizadinha pra você assistir, fazer a nossa famosa maratona. Dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Se você quer anunciar produtos, serviços, cursos, aqui com a Linhagem Geek. Linhagem Geek Oficial, arroba gmail.com. E eu quero fazer aquela perguntinha pra você. Sim, aquela pergunta. Presta atenção. É pra você mesmo que perdeu aquela oportunidade profissional de você subir de cargo dentro da sua empresa. Ou conquistar um emprego por não ter um inglês fluente. Saiba que nós temos aqui um curso do nosso grande parceiro Jonas Bressan. O Bill Way. O método Bill Way do professor Jonas Bressan. Pra quem você... Se você não conhece o professor Jonas Bressan. Ele tem mais de 23 anos de experiência no mercado. Nove livros publicados sobre o tão chamado falar inglês. É o cara que tem muita experiência. E outra coisa, você faz esse método Bill Way. Você fica tranquilo ao viajar. Não precisa ficar colocando... Turn left, turn right. Então você não precisa fazer essas coisas. Você vai ter... Você vai ter a independência de fazer isso. E também quando você vai conversar com... Se você trabalha numa multinacional. Você vai conversar com outro profissional lá do Canadá. Aí você tem que falar. Aí você vem no Google, né? Como falar para acessar o banco de dados. Então acabou isso aí com o método Bill Way. Entendendo? O método Bill Way vai deixar você independente no inglês. Vai ouvir aquele filme, né Gabriel? Vai ouvir aquele filme sem legenda. Aquela música. Já vai detectar a música. O sentido da música. Sem nenhuma tradução. O método Bill Way do professor Jonas Bressan. É exatamente isso. Tudo isso e tudo na vida existe um método. Você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva. Sem mais de 150 videoaulas. Materiais em PDF. E você pode baixar as videoaulas em áudio. Para você escutar em qualquer momento. Lavando louça. Limpando a casa. Correndo. Pedalando. Treinando. Indo para o trabalho. Tudo isso para melhorar a sua fluência. E a sua cadência no inglês. E você pode parcelar em 12 vezes. E larga. Você já larga. Clica aqui no link na descrição. Você já larga com um bônus de 100 reais. Para dar o start. Para você se sentir motivado a começar o inglês. Porque tem muita gente que espera. Não. Eu vou fazer mês que vem. Eu vou fazer 3 meses. Eu vou fazer ano que vem. Então já aproveita esses 100 reais. E já dá essa largada. Porque o único beneficiário disso vai ser você mesmo. É um investimento na tua carreira. É isso aí. Não espera galera. Começa. Beleza? Este vídeo galera. São dois episódios. Sim. Dois episódios que nós compilamos aqui para vocês. Tá? Então logo depois do Shiryu se cegar. É maravilhosamente. Né? Em ato heróico para salvar os seus amigos. Nós vamos para o primeiro episódio do nosso vídeo. Que é o episódio 29. Que é o sequestro de Saori. O sequestro de Saori. Se vire à esquerda e vá ao santuário. Vamos falar o seguinte. Hospital Galar. Hospital Galar. Galar. Tá a Shunhei arrumando as coisas. Shunhei triste. Com o Shiryu lá. Ela chora. O Shiryu ele percebe. Tem toda aquela magia. É. A cena bonita. É muito lindo. Pianinho triste. Pianinho triste. Porque o Shiryu escuta. A lágrima caindo. A lágrima cai. Aí o Shiryu escuta e fala. Não precisa chorar. Acho um rei. Aí. Põe a trilha. Põe a trilha aqui. Triste. Trilha triste. Aí vem o Kiki todo feliz. Shiryu. Você voltou a enxergar? Aí o Shiryu fala. Não Kiki. Mas eu sinto as coisas. Eu acho que meus outros sentidos se aguçaram. Depois de eu perder a minha visão. Estou deixando tudo nas mãos de Deus. Olha que interessante. E outra coisa. Shiryu é maravilhoso. Shiryu. Um dia já aguçou tudo. Eu acho um pouco complicado. Mas ele é o cavaleiro de dragão. Não. Tudo bem. Tudo bem. Mas é. Não. Mas isso é verdade. Porque logo na sequência. Entram na sala. Tem oito aqui. Isso. Entram na sala. Seiya. Shun. Yoga. Saori. Os três cavaleiros de aço. E o Iki. Eles entram. Aí o Shiryu. Realmente o Shiryu é um cara diferenciado. Ele acerta quantas pessoas tem. E ele fala que percebeu quantas pessoas tem. Porque cada um possui um passo. Um passo com característica diferente. Shiryu é primeiro lugar. Shiryu é incrível. E outra coisa. Outra coisa extremamente interessante. Eu não me lembro se é a última aparição dos cavaleiros de aço. Eu acho que é. Porque os caras vêm com o buquê. Desaparece. De um jeito porque eu não me recordo outro momento que eles aparecem. Vocês podem até me relembrar aqui. Ou como a gente faz a sequência aqui da jornada da saga do Santuário. Eu assista. Mas eu não lembro de outra intervenção dos cavaleiros de aço. Perfeitamente. Santuário. Idiota. Idiota. Entregue minha máscara. O mestre Ares ele ficou orgulhoso. Porque o Piton conseguiu tirar um de jogo. Tirou o Shiryu do time. Mas não era pra ficar. Porque você tá perdendo vários cavaleiros de prata e você não derrotou ninguém. Você não matou ninguém de cavaleiros de bronze. Chata, cara. Chata. Chata pra cacete. Vingancinha pessoal. Probleminha pessoal com o Seiya. Ela não tem nada a ver. Ela não quer a máscara. Ela não quer nada. Ela só quer matar o Seiya. Mas aqui agora fica mais evidente. Começa a ficar mais evidente o motivo. É, porque o Piton ele fala pra China. Não, não. China você não. Já mandei Jamião, o cavaleiro dos corvos. O domator de corvos. O Jamião. Tal. E aí depois ela sai da sala. Ela fala. Aí ela revela. Até então isso não tinha sido revelado. Que quando um cavaleiro vê o rosto de uma amazona. A amazona deve matá-lo ou amá-lo. Não, mas aí fica na reticência. Fica, fica. Depois ela fala. Ela fala só contra o Heoria. Mas eu vou dar um spoiler pra galera aqui. É só contra o Heoria que ela fala. Isso. E aí nós vamos agora pro centro de controle do Coliseu. Ali aquele centro maravilhoso de controle. Parece uma base da NASA. Parece do Comandos em Ação a base. A Saori mandou um helicóptero tirar fotos do santuário. Cara. Meu, o Seiya treinou lá. O Seiya treinou lá. No episódio anterior mostra o Seiya chegando com o mestre. E o mestre apresenta a Marim. É, mas ela queria tirar foto da sala do mestre. Não, não. Tem que conhecer o mestre. Tem que conhecer o mestre. Não faz o menor sentido isso, cara. É, beleza. Aí ela não foi possível tirar as fotos. Aí o Seiya. Droga. Eu não aglinto mais. Só de ver o Shiryu sendo conduzido pela Shunhei. Eu não posso ver isso. Vocês não sentem isso também? A Saori fala, né? Tenho certeza que o Shiryu vai voltar para nós. E aí o Iki já vem com a bigorda da realidade. Não seja otimista. É. Quando ele fala isso, todos ficam em choque. Galera fica em choque. E aí o Iki manda. Os olhos de Shiryu talvez não se recuperem. Como o doutor disse, Shiryu terá que ser conduzido por Shunhei pelo resto da vida. E aí vem o Seiya no veneno e fala. Ele vai se recuperar. Ele já voltou da morte duas vezes. E encare a realidade, Seiya. O santuário é um inimigo muito mais forte do que vocês podem imaginar. Vocês são apenas crianças se enfurecendo porque um de vocês se machucou. E aí o Seiya parte para cima do Iki e fala. Pare de nos chamar de crianças. É. E aí o Iki agacha e dá-lhe um gancho. Ah, calma-se, Seiya. Um gancho. No queixo do Seiya. O Seiya voa longe. Voa longe. Parênteses aqui, tá? Isso não existe no mangá. É. Nem de perto. Não tem base. Não tem helicóptero tirando foto. Aliás, você imagina. Um helicóptero vindo tirar foto. Um cavaleiro de ouro olhando. Ele só mexe o ombro. Aqui cai o helicóptero. Não existe isso. E aí o Iki fala, né? Acho que é muito melhor ficar sozinho do que com vocês. Eu não gosto de andar em grupos. E aí o Iki vaza do laboratório. Sai. Só que lá fora do coliseu. Ele o fala no reverb. Seiya, Shiryu voltará a enxergar. É melhor nos separarmos para confundir o santuário. Iki Shun Tzu, a arte da guerra. O Iki manja disso aí. E aí ele vê os corvos no céu, né? Sim. Ele vê. Isso é o mau presságio. Porque tá vindo os corvos. Beleza. Aí a Saori vai lá pra área externa do coliseu. Você adora o planetário. É. Lá. Vovô. Aí começava aquela musiquinha lá. Vovô. Vovô. Será que eu sou mesmo a Atena? Será que eu sou mesmo a Atena? Nessa hora vários corvos começam a pousar perto da Saori. Vários, vários. O Seiya, o Shun e o Ioga estão numa sala lá embaixo discutindo sobre os planos e tal. E aí eles sentem a cosmenergia. Um detalhe, quando eles estão lá embaixo conversando, né? O Seiya tá socando alguma coisa. As urnas das armaduras do Pegas, do Cisne e do Andrômeda, estão no chão ali, né? Eles sentem o cosmos, volta lá pra Saori centenas... Não. Pera aí, galera. Presta atenção. Eles sentem o cosmo ruim. Um cosmo estranho. E correm em direção a Saori. Quando eles chegam lá em cima, a Saori já tem centenas de corvos em volta dela, levando a Saori embora. Quando eles chegaram lá em cima, eles viram que eram os corvos, eles descem pra vestir a armadura. Por que que já não foi com a armadura montada? E outra coisa. O que que aconteceu com a Saori? Ela dormiu? É. Porque os corvos levaram ela desmaiada. Mas como ela desmaiou? Não mostrou o que aconteceu com ela. Não mostra, você podia ter até realçado algum poder do corvo, de hipnotizar, de fazer... Porque não faz o menor sentido. É verdade. E também não faz o menor sentido o corvo levar ela até o santuário, né? Cara, trabalha escravo do corvo. E longe, hein? E longe. Do Japão até a Grécia é um moleque voando. E aí eles montam as armaduras, as respectivas armaduras. E saem na frente. Legal que o Seiya sai na frente disparada. O Yoga... Espera, Shun. Você já ouviu falar no santuário que tinha um cara que manipulava os corvos com os seus braços? Por que tem que parar? Por que tem que parar pra falar? A mulher tá sendo sequestrada. Por que tem que parar? Olha, meu... Aí o Seiya tá correndo, pulando, caminhando. É, aí vai... O André adora. Aí o Seiya tá correndo atrás dos corvos. Enquanto isso, aparece aqueles soldadinhos. É, e de novo aquela pesada do Yoga. O soldadinho do Dócrates. É, o soldadinho do Dócrates. E o Iki não tava lá fora? Olha, olha, vou te falar. A gente... Esse filler é péssimo. No mangá é muito melhor. E você acredita que eu li outro dia? Eu li hoje um comentário. Eu não sei por que vocês reclamam do filler dos animes. Sendo que Cavaleiro do Zodíaco fez sucesso por causa do anime. Pô, meu... Eu não vou nem... Eu nem respondi por educação. Mas Cavaleiro do Zodíaco surge no mangá. É a obra original. Depois vem um anime. Claro que o anime tem os seus méritos. Mas isso aqui é nojento. Pesada do Yoga. A mesma pesada de sempre. É que assim, galera. A nossa resenha de Cavaleiros... Eu tava até conversando. Vou fazer um parênteses aqui rapidão no vídeo. A gente traz... A gente ama Cavaleiros. Eu amo Cavaleiros. Desse jeitinho. Mas como a gente traz a nossa resenha agora com a nossa visão atual... Sim. É legal a gente pontuar isso. É claro que a gente sabe que Cavaleiros é uma obra de 87, cara. Exatamente, cara. Exatamente. 86, 87. Exatamente. Mas fica bacana. Agora, se você fica doído... Ai, que dor. Aqui é tranquilo. Fica tranquilo. Não fica machucado. Toma um chimarrão. Aí, beleza. Os corvos começam a levar a Saori e levam ela pro Jamian, que tá numa montanha. O Jamian. Beleza. Jamian é apresentado pra gente, o Cavaleiro, com cara de Simpson. E o Seiya continua na perseguição. Os corvos deixam a Saori do lado do Jamian. E quando o Jamian vai pegar a Saori, não ouse tocar nela. Tum. Pê, 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 pê. Então foi você que acabou com o Misty. É. É incrível como o Misty. Não tem outro nome, né? É. Não tem. O Misty é o cavaleiro mais adorado dos Cavaleiros de Prata. Pela personalidade, devia ser... Devia ser incrível, né? É. Mas assim, a personalidade condiz o contrário. É. Cara, insuportável. Insuportável. Todo mundo... Ah, então tudo é Misty, né? Misty os outros. Beleza. Aí o Jamian tá a subir o clássico. Fiuiu. 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 E aí os corvos, eles começam a cercar o Seiya. É. E aí o Jamian vai pra cima do Seiya e ele dá uma batida de asa aqui, ó. Não. Vão pra cima. Nossa, que coisa horrorosa, né? Dá uma batida assim, ó, de lateral, ó. Dá uma voadora, né? É. Dá uma voadora, bate a asa mesmo assim, ó. E dá na cara do Seiya. Ridículo, né? É. E aí o Jamian ainda dá uma passada no Seiya. Vários Jamians assim, ó. Ah, é verdade. É. Uma passada, o Seiya toma e o Jamian manda assim, ó. Vou acabar com você bem de impressa. Sinto o terror da minha pluma negra. O nome é bom. É, eu gostei do nome. Mas o personagem é horroroso. Aí o Jamian ataca o Seiya, né? São vários corvos, né? Ele ataca e o Seiya vai metralhando os corvos, né? Aí o Seiya é grandão. É. Deu meteoro nos corvos. Seiya é grandão. Aí, aí. É só isso? Você foi enganado, Seiya. Vai caindo as plumas e as plumas são pesadas. Isso. E o Seiya fica coberto de plumas. E aí toma pisão. Toma pica. É. O Jamian começa a espancar o Seiya. Sim. Porque o Seiya fica mesmo parecendo um urubu. Parecendo um arbusto. É. Tomando várias pesadas. Aí o Seiya começa a queimar o Cosmo e ele manda no reverb. Vamos, Cosmo. Acenda. Aí. Perê. Aí ele continua no reverb. Eu preciso da sua força, Pegasus. Essa cena é boa. Vem um furacão que circula, né? Sim. Circula o Seiya. O Jamian já tá em choque. É. O furacão começa a tirar as plumas do Seiya. E aí quando só tem um pouquinho de pluma, o Seiya dá um... E aí ele explode e o Jamian voa e bate na parede. No que ele bate na parede, o Seiya vê que os corvos já estão levando a Saori pro santuário. E o Seiya vai correndo atrás e... Acaba o episódio. Termina o episódio. E o vídeo é esse, galera. Brincadeira. É. Continuamos. Brincadeira. Continuamos com o Cosmo flamejante do amor. Agora é o seguinte, galera. O traço desse episódio, eu tenho certeza que é o Xinguaraki. Eu lembro até do Abel do filme. É lindo. Esse traço devia ser sempre... É. Sempre ser assim, Cavaleiros. É completamente diferente do traço anterior. Não, e o do episódio depois também é um contraste absurdo. É um absurdo. É horrível. É. Esse aqui é maravilhoso. O Seiya tá correndo. Ele acerta o meteoro, alguns corvos. A Saori cai. Ele pula pra pegar a Saori. A Saori tá caindo. É. E aí essa cena... Essa cena que dói. Porque ele vai cair, não tem o que fazer. Tem que apoiar de algum jeito. Aí o Seiya apoia o braço. E aí quebra o braço. Dá um close no braço, né? E a animação do olho é incrível. É. O olho meio que explodindo. É. Esse daí é... Pra você sentir mesmo a dor. Eu achei ótimo essa forma. Extremamente criativa. Eu também gostei bastante. De passar. Já tiveram alguns outros capítulos que são assim. É que eu não lembro. Eu acho que o filme do Abel... De passar a atenção, o impacto, né? Do olho, assim. Eu acho que o do Abel tem muito isso, o filme. E aí o Seiya cai. Aí a Saori vai cair. Ele consegue pegar ela. Mas com o braço quebrado e deitado. É. Aí ele consegue tirar ela do... Evitar que ela caia. Aí ele pega ela nos braços. No braço esquerdo, assim. O braço direito tá quebrado. O Jamihan chega. É. E assim... Sabe o que eu achei incrível? O Jamihan, ele chega naquele momento, ele tenta atacar o Seiya. O Seiya, ele tá segurando a Saori com o braço esquerdo, o braço direito quebrado. O Seiya, ele esquiva do ataque do Jamihan, passa uma rapa. Dá uma rapa nele. No Jamihan, o Jamihan cai. É. Ele cai, mas não cai no precipício. Ele cai numa beirinha. E aí chega a China. É. Aí chega a China. Sim, ainda me deve. Isso. E aí o Jamihan lá embaixo. China, me ajude. Não, o Jamihan ainda pede pro Seiya ajudar ele. Seiya, pelo amor de Deus, me ajude. E aí nesse momento começam os olhares. É. Olhares entre Seiya e Saori. E isso é bem bonito. Não, o traço é fulminante. Isso é retratado de uma forma muito bonita, né? Porque ali o Seiya, ali já tá claro. O propósito do cavaleiro tá determinado já, até estabelecido, que é proteger a Atena. E a Saori, ela acorda justamente nessa hora. O Seiya ainda fala, pô, Saori, você acordou na hora errada, né? Sim. Mas tudo bem. Beleza. A China fica com ciúmes. Fica. Fica olhando ali, porque o Seiya tá carregando. E eles ficam só se olhando. E é legal que a China, uma hora a China vai atacar e o Seiya fala, peraí. Peraí. Fica aí. É, isso mesmo. Aí a Saori acorda, né? Fala que a noite está muito bonita. O Seiya fala que não era pra acordar agora. É. E aí, o Seiya fala assim. Ele faz a proposta pra Saori. Você, o que você acha da gente arriscar nossas vidas no tudo ou nada? Saori diz, eu confio em você. Aí vem. Uma das cenas mais bonitas de Cavaleiro do Zodíaco, hein? Plum, 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 plum. Eu tô até arrepiado. É uma das cenas mais bonitas de Cavaleiro do Zodíaco. É lindo, é lindo. Porque o Seiya vai andando entre o Jaminho e a China e pula. Se jogam. Cara, na hora que... Não, não. Você ainda fala assim. Saori, segure-se bem em mim. Vai dar tudo certo. E aí, eles se jogam. Penhasco abaixo numa cena linda. Ainda cai um cometa pra ilustrar. Aí a China fala. Seiya, sempre bancando o herói. Mas ver você caindo na escuridão parece uma estrela cadente. Bonita frase que já é quebrada pelo Jaminho. Genialmente, não é hora de poesia, China. Vamos procurar. Aí sugerem que amanheça, porque não vão encontrar eles de noite. Aí amanhece. Uma das cenas favoritas. Aí é ele. Ele ama essa cena. Calma, calma. Até se você segue a gente no Instagram. Eu postei no Instagram um dia que eu tava construindo esse roteiro. Porque a música é linda. Porque é o seguinte. Lulabai. Lulabai. É o nome da música. Se você quiser procurar aí. Escreve Lulabai Cavaleiros do Zodíaco. Amanhece. E aí começa o pianinho. Mas não vai cantar a música inteira, né? É o maior ensolarado, né? É o maior solão. E o maior jardim. É, a Saori acorda num jardim. Aí ela vê o Seiya. E a Saori vai indo. E ela vai lembrando. Aí começa. Linda a música. Linda. Até eu arrepiei cantando. Tenho certeza que você... Tirando mesmo o sangue do rosto do Seiya 30 vezes. É, ela pega o Seiya. Mas tudo bem, a animação é linda. É linda. Linda, né? Ela pega o Seiya. Limpa o sangue que tá vazando da cabeça e tal. E aí ela vai. Ela chora. E ela ainda fala, sabe? Ela fala um negócio mais legal. Ela fala assim. Meu, vocês estão sofrendo muito por mim. Tudo isso tá acontecendo e tal. Cara, muito linda a cena. É muito linda. Muito linda. E ela vai meio que se aproximar. Pra dar um beijinho no Seiya. Ela ia dar um beijinho no Seiya. Aí vem a China. Onde você aprendeu isso, garota? Isso que você... O que você pensa que está fazendo? Aí a Saori fala que vai proteger o Seiya dessa vez. Aí o Jamihan tenta. O Jamihan fala, tudo bem. Então eu vou cuidar dela. Os corvos ficam amigos. É. E uma coisa que falta em Cavaleiros é a Atena. A Saori da Atena. Porque a Sasha demonstra, tá? É verdade. Demonstrar o poder de deusa de vez em quando, tá? Ah, mas ela tava aprendendo ainda. Não, tudo bem. Mas nunca. Só contra o Hades ali no anime. É. Sempre ficou à mercê. E nos feelers também dos filmes ajudavam também essa imagem. Mas aí os corvos ficam todos amigos da Saori, né? Ela doma todos os corvos. A China começa a repensar. É. Ah, meu. Esse cosmo é muito diferente. Não é do Jamihan. Não é do Seiya. Sim. É da menina. E não conheço... Aí que tá citado, hein? Não conheço nem os Cavaleiros de Ouro. Sim. Que teriam um cosmo tão avassalador como o dessa menina. E aí o Jamihan fica paralisado. Fica. Não consegue fazer nada. Ele ainda subia. Tenta usar os corvos. Nada. E eles começam a atacar o Jamihan. Exatamente. Os corvos começam a atacar o Jamihan. Mesmo assim, o Jamihan parte pra cima da Atena. É. Da Saori. Quando ele vai chegar perto da Saori, o que acontece? Corrente de Andrômeda. Finalmente chegaram, né? Eu não sei onde estavam. Porque, meu Deus, que demora foi essa? É. E o GPS que eles utilizaram. É. E aí a corrente de Andrômeda pega, segura o Jamihan. O Shun, ele... Aí a China vai atacar o Seiya. O Shun também mobiliza a China. É. E aí o Shun tá nesse lado daqui. Eles estão aqui. Aí o Shun dá um salto, né? E aí faz um loop e eles caem. Os dois caem. É animação, né? É. A animação faz toda a diferença. Os dois caem. Nisso que eles caem, o Jamihan levanta, o Shun já ataca a corrente circular. Aí é lamentável. É. Isso é lamentável. Pra mim, a forma como o Jamihan morre é a mais ridícula. É a Ana Barbera. Cara, o Shun ataca a corrente circular. A corrente circular bate na nuca do Jamihan. Bum. Bate na cabeça. Ele sai andando. Ai. Meus corvos. Meus corvos. E cai pinhasco abaixo. Lembrando que no mangá... No mangá, o Iki mata o Jamihan rapidamente. O Iki... A situação é parecida. Só que chega o Jamihan. Aí chega o Capela, o Dante e o Argon. Ou Algol. E aí acontece tudo. O Iki destrói o Jamihan e o segundo. Ave Fênix. Superioridade monstra. Jamihan é esse Jamihan mesmo aí. E aí depois tem... Tudo acontece ali com o Capela e com o Dante. Só que aí tem o Algol ou o Argon junto. Essa é a diferença. Bem melhor no mangá. Fiat Argon? Fiat Argon. Beleza. Jamihan morto. Mas a China no... Ela correndo... Vai pra cima. O Shum ataca a corrente. Ela desvia da corrente. Pega na corrente. Porque choque. Não existe. Só quem toma é o Jabu. Isso. Ela pega na corrente. Sobe na corrente. E ela dá um vem a cobra. Uma voadora linda. Essa é uma das melhores... É fantástica. Na cara. É linda. Essa voadora na cara. Ela depois já vai na sequência. Ataca o Yoga. O Yoga ainda é jogado contra a parede. Ainda tem a ilustração da cobra envolvendo o cisne. O Shum ataca a corrente. Na cobra. A gente não sabe o que acontece. Isso. Fica subentendido. Fica subentendido. E aí o Yoga dá o trovão à aurora. Na China. Que ao invés de tomar a levada pra cima... Ela vai reto. Vai reto. E ela cai. Penhasco abaixo. Ainda tenta segurar a unha. Isso. Na unha. Que terror. É. Beleza. Venceram ali. Né? O Shum carrega o Seiya. Essa cena é linda. Até mandei pro... O Shum chega pro... Pro... Pro Yoga. Fala. Rápido, Yoga. A gente precisa levar o Seiya daqui. O Seiya tá com o braço quebrado. E a cabeça... Um ferimento gravíssimo. Só que repara. O Shum. Ele tá segurando o Seiya. E segurando ele pelo braço quebrado. O braço quebrado tá aqui, ó. Ele tá pegando no braço quebrado do Seiya. Nessa hora, as correntes começam a fazer os movimentos e... Tum. Té. Té. Chegam Dante e Capela. Como eu gostaria que Cavaleiros fosse esse traço todos os episódios. É. Me dá até raiva, cara. E muita gente que pede o remake, reboot, o que seja, do anime Cavaleiros do Zodíaco, muito é por isso. Porque tem vários traços muito diferentes. Eu sei que isso acontece em todos os animes, mas o traço desse episódio é impecável. A animação também é muito boa. O fato da China sair correndo, sabe? Tudo isso é do diretor de animação. A pegada do cara. E eu não preciso nem pesquisar pra ver se é o Xinguaraki desse vídeo. É. E aí, galera, o vídeo termina. E no próximo teremos o show dele, né? É, lógico. O show de Iki, que aí, meu amigo, é um dos melhores espíritos diabólicos. Esse é mesmo. Eu acho que é o melhor espírito diabólico, né? É, que o do lobo no mangá foi que sai a tripa, né? Mas esse espírito diabólico é muito lindo. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um triple C. Se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.